Eu sou Josinete da Encarnação Sousa, sou técnica de enfermagem e trabalho no Hospital Trabalhador de Curitiba. No interior da Bahia não tem campo de trabalho. O campo de trabalho é pouco. Então o campo de trabalho para a maioria das pessoas é o Fogos. Então temos uns 14 anos mais ou menos que teve uma explosão lá na minha cidade, onde morreram 64 pessoas. E naquela época eu parei e falei assim, o que é que eu quero para minha vida? O que eu não quero que isso aconteça comigo. Então foi isso que me motivou mais. Para poder sim, um dia as pessoas precisarem de mim, eu podia estar disposta a ajudar. Trabalhei em Salvador três anos lá de doméstica para eu poder fazer meu curso técnico. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para o curso. E hoje a mamãe vai trabalhar já, senão a mamãe vai se atrasar. Vamos lá? Não vou molhar. Vou molhar, amiga. Vem cá, deixa a mamãe conversar com você. A mamãe tem que trabalhar, filha. Tá bom? E amanhã, olha só, amanhã a mamãe pega e leva você para brincar lá fora. Acabou? Não. Não. Fechado? Não, fechado. Então eu trabalho à noite. Então eu pego sete horas da noite e deixo sete horas da manhã. Mas eu tenho que sair de casa um pouco antes, né? Porque eu trabalho em Curitiba, mas eu moro em Araucária. Então eu tenho que me planejar porque eu tenho uma criança de dois anos e onze meses. Eu tenho que levar ela para a casa da babá, arrumar ela e levar ela para a casa da babá, para depois eu ir trabalhar. Tem duas creches aqui perto da minha casa. Quando eu estava grávida dela, eu fiz a matrícula na creche. Só que ela já vai fazer três anos e até hoje não saiu a vaga. Eu já fui na Secretaria de Educação, eu já fui no Ministério Público, eu já fui no Conselho Tutelar. Só que até agora eles não me deram resposta. Então eu tenho que pagar uma pessoa para ficar por ela. Eu vou falar pra ele. Eu vou falar pra ele. Chegou. Boa tarde, Ana Linha. Boa tarde. Dá um beijo na mãe. Dá um beijo na mãe, Tieta. Vem. 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 Até amanhã. Até amanhã. Pra mim, trabalhar durante a noite fica mais fácil. Porque quando eu saio ainda está claro. No outro dia de manhã está claro também. E eu não corro esse risco, né? De ser assaltada e coisas piores, né? Porque a gente sabe o que acontece. É bem cansativo. Quando falta funcionários, então fica mais complicado ainda. Tem dias que não tem cama para as mães. Aí as mães tem que ficar na cadeira, ficar na maca. E às vezes nem maca não tem para poder estar comportando aquela gestante. A gente faz aquilo que a gente pode, né? Mas a gente sabe que falta espaço. E aí Nossa, esse último plantão foi bem cansativo, bem estressante. E teve uma mãe que era o primeiro bebê dela, né? Então estava aquela expectativa muito grande. E os médicos estavam em cima da mãe o tempo todo. Então viu que não evoluiu para o parto normal. Então teve a cesárea e fez a cesárea e tudo. A gente tirou o bebê. Só que o bebê foi a óbito. A gente ficou tentando reanimar aquele bebê. Nossa, ficamos mais de duas horas ali em cima do bebê. E a mãe lá olhava assim, sabe? E a gente aqui na luta tentando reanimar aquele neném. Mas não deu. A mãe estava esperando o neném. E a gente ali lutando para poder ajudar para salvar aquela vida daquela criança. E não conseguiu. Não teve como segurar a emoção, sabe? A gente desabou mesmo. Aí a gente vem para casa triste, né? Muito triste a balada. Porque a gente sabe, né? O que a mãe está sentindo. Aconteceu tudo aquilo. Aí você vem para casa no outro dia. Aí você poderia ficar um tempo mais em casa, né? Para poder dar uma aliviada na cabeça. Porque a gente sabe que é uma situação bem complicada. Aí no dia seguinte você tem que retornar ao trabalho. Aí é muito difícil. Porque ainda você não está recuperada daquele, né? Daquele episódio que aconteceu. E às vezes assim, acontece em um dia. Às vezes acontece outro no outro dia. É bem pesado. E até a próxima! É até a próxima! É até a próxima! O meu irmão. É tudo que a mãe está criando a mãe! É tudo que a mãe estava nos ritmo pra vir a risada. É tudo mais está ali. O meu irmão! É tudo que a mãe está criando. Eu tenho que passar na casa da babá Tenho que pegar a minha filha E tenho que chegar em casa e dar atenção pra ela Porque ela quer atenção Ela não quer saber se eu tô cansada Se a mamãe trabalhou a noite inteira Ela quer atenção E eu tenho que dar atenção pra ela Você vai deixar a mamãe descansar, Bé? Sim Sim? Sim Vamos descansar hoje, tá bom? Mãe, cadê o carro? Mora eu Praticamente eu e Luiz, né? Porque o marido, ele é marinheiro Então ele viaja muito Aí ele vem a cada dois meses Três meses Tem vezes que Aí ele vem, fica Uma semana, dez dias E depois volta Então fica eu e Luiz Sozinha Direto Às vezes é cansativo Porque às vezes eu chego Muito cansada do trabalho E eu tenho que fazer As coisas de casa E tudo, assim E não tem ninguém pra me ajudar Pra ficar com ela, né? Aí eu começo a fazer as coisas de casa, né? Lavando a casa Passando pano Lavando o banheiro Lavando roupa também E tento às vezes descansar Quando Luiz deixa, né? Aí eu descanso Se não, só à noite mesmo Pra descansar Cadê o quê? Cadê o quê? Cadê o quê? O teu pai tá no vinho, filha Vem aqui Então eu vi a necessidade de comprar um cachorrinho pra Luiz Porque ela também fica muito sozinha, né? E gasta energia também Com ela já me dá um pouco de descanso Enquanto eu tô lavando roupa, alguma coisa Ela tá brincando com a Peppa E isso me ajuda bastante também No dia seguinte tem que voltar a trabalhar, né? Ou cansado ou não Então a gente vai, né? Trabalhando, vai Continuando, fazendo as coisas Torcendo pra que as 30 horas cheguem Pra dar um pouco de alívio pra gente, né? Dar um pouco de descanso Mental pra nós, né? E físico também, né? Porque é cansativo, né? Então é isso que a gente espera, né? As 30 horas A gente espera, né? Amém. Amém.